Os aparelhos estavam escondidos em um fundo falso dessa caminhonete abordada pela Rodoviária Federal em Francisco Beltrão. Os policiais retiraram a caçamba plástica e encontraram diversos celulares e eletrônicos de origem estrangeira, sem o desembaraço aduaneiro. O motorista do carro contou que a carga avaliada em 115 mil reais seguia para o litoral catarinense. O veículo e as mercadorias foram apreendidos e encaminhadas para a Receita Federal.